Do número 3, está a jogar muito defensivo lá atrás, por isso podemos, actually, andar para a frente aqui. Vocês estão a ver, isto é uma cena que eu gosto muito de fazer em todos os jogos, que é analisar o que é que vos está a correr mal e porque é que vos está a correr mal. What up my people, bem vindos ao canal Easy Life Gaming. Hoje iremos fazer algo um pouco diferente, decidi voltar ao Black Squad. Não voltar completamente, mas apeteceu-me jogar um competitivo, já não joguei há imenso tempo. Vamos ver como é que isto corre. Estou um bocado doente, então peço desculpa se estiver a tossir muito no meio da partida. Mas é isso aí pessoal. Também não sei se realmente consigo gravar com estas settings. Antes costumava jogar com as settings no baixo, agora estão em médio. Vamos ver como é que o jogo corre. Vocês já sabem como é que é aqui comigo, vai ser só no rush. Ok, I'll see you. I'll see you bitch. Ah, quebrão. Tentei acertar um untap, não estava a esperar que ele rushasse. Ele rushou e me acabou por matar. Também estou a jogar com uma resolução diferente. E por isso a movimentação e os bonecos parecem demasiado pequenos para mim. Mas estou a jogar com a mesma resolução que eu jogo no CS. Go. Que é esta aqui. E é um bocado estranha no Black Squad. Mas... Vamos ver como é que corre na mesa. Pode ser que eu acerte alguma jogada. Ai, ai, ai. Vamos ver este guia. Nós temos um jogador AFK, por isso está 1 para 1. Situação de 1 para 1. Vou tentar fazer aqui um comentário. Não tenho água ao meu lado, mas vou tentar continuar a falar enquanto jogo. Enquanto jogo, queria dizer. Guia acaba de apanhar o C4. Acontece que quando apanhas o C4 neste jogo, fazes barulho. Por isso o adversário provavelmente já sabe onde ele está a jogar. Entretanto, o Sly acabou de reconectar e está a andar no shift atrás dele. É possível que o jogador adversário tenha rodado para o B. Agora que ele começa a apanhar. Cheira-me que vai aparecer. Não. Chegou disso. Cheirava-me que ia aparecer e ele apareceu. Vamos fazer agora. Vai ser provavelmente roxar a sala. Ou talvez roxar o set. Não sei. Realmente não sei. Nem sei jogar este mapa. O que eu vou fazer? Acho que vai ser tirar aqui uma granada. Mirar lá para a frente. Há ninguém. Ok, eles tiram-se. Um de nós somou com alguma coisa. Acho que foi esta entrada. Ok, tivemos que está um hopper nessa entrada. Falei-se uma caixa entrada. Vamos passar para esta entrada aqui. Há um gajo nas nossas costas. Há um gajo nas ventes. Já deve ter dropado. Não. Deu uma matchup. Fazia ideia se ele tinha dropado ou não. Eles querem ir beber. Por mim é pelo set. Porque acho que vai estar aqui um hopper. Ah, agora já não está-se à amostra. Ok. Vou tirar mais uma smoke mais para a frente. E vou... What the fuck? Isto está diferente. Não está? Está para correr por aqui? Não está aqui ninguém. Deve estar ali na conexão. Já sabia que estavam na conexão pelo menos. Dois na conexão. Está um gajo na base. Matei da base. O último está a vir de trás. Matei. Bem, 4 kills numa ronda. Nada mau, né? Para quem fez 0 kills em duas. Esta roda não foi nada má. Vamos lá. Tentar ganhar este jogo. No mapa aqui eu não jogo. Acho que podemos fazer o mesmo. Estes gajos querem fazer fake-á. Estão com um monte de estratégias, etc. Não sei. Acho que... Vou atirar uma granada. Só para ter certeza que ele não ruxa. Se ele smoke-ou aqui a entrada, não smoke-ou. Vou tentar picar. Andar no xisto para ele não ouvir. Quando ele se mostrar. Vai aqui um antepa. Ah, meu Deus. Que lixo. O último jogador está no A. Não sei por onde é que ele vem. Que entrada? Ah! Ok, eu vou perseguir o gajo. Eu estava para aqui. Failei tudo. Impressionante. Failei todas as deagles. Como os bonecos aqui são mais largos, da esquerda para a direita, mas são mais baixos. Então eu não consigo distinguir muito o peito, da altura do peito, da altura da cabeça ainda, por isso é mais difícil para mim acertar um antepa nesta resolução, mas já. Talvez se eu jogasse 4x3 Black Bars fosse mais fácil. Mas, whatever, né? Estou aqui. Não tenho a certeza onde é que eles podem picar. Vamos, não tem a certeza onde é que eles podem picar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos a matar esta entrada. Como é que não dá para saltar em cima daquela merda, mano? Não dá muito bom para se jogar em stretch. Eu antes jogava 16x9. Mas acho que este jogo é melhor para se jogar 16x9, 16x10, black bars. Jogar stretch parece-me ser muito horrível. Pelo menos para quem é jogador a dar o untaps. Porque eles mexem-se muito rápido da esquerda para a direita. E para além de se mexerem muito rápido da esquerda para a direita. São mais baixos. E pela forma que funciona aqui a movimentação e as hitboxes. Parece muito mais difícil acertar balas na cabeça com esta resolução. Quase. Se ele não estivesse a mudar de faca para arma e arma para faca. Talvez ganhasse esta runa. Mas como... Este é o jogo dos maus hábitos. Ou o jogo dos hábitos desnecessários. Especialmente nestes ranques aqui mais baixos. Existe muita gente com hábitos estúpidos. Por isso uma dica para vocês. Se vocês tiverem o hábito de mudar de faca para arma. E fazerem isto muito no meio da ronda. Não o façam. Já sabemos que o jogador do... Não sei o número. Do número 3 está a jogar muito defensivo lá atrás. Por isso podemos... Actually... Andar para a frente aqui. E avançar. Vocês estão a ver. Isto é uma cena que eu gosto muito de fazer em todos os jogos. Que é analisar o que é que vos está a correr mal. E porquê que vos está a correr mal. E especialmente analisar as posições dos vossos inimigos. Depois de vocês fazerem isso. Vocês conseguem... Pensar numa solução para isso. O que é que eu reparei? Sempre que eu puxava pelo 2. Tinha sempre um jogador lá atrás no 4. E tinha um gajo a spamar sempre que eu smokeava o A. A entrada do A. Significava que estavam dois gajos a jogar atrás. Que deu-me espaço para puxar o 3. Depois de ler essa situação. E é isso que vocês têm que ser capazes de fazer. No meio do jogo. Pensei que tinha smokeado ao lado esquerdo. Mas ficou mal smokeado. Também acabei por morrer para a direita. Por isso não serviu de nada. Estou um bocado desconcentrado aqui a falar com vocês. Mas espero que tenham entendido o que é que fez a diferença naquela roda. Eu não vou campar. Eu vou puxar o 2 e tentar matar toda a gente longe. Porque estou aqui para me divertir. E não para ganhar esse jogo. Por isso. Vou cagar para isso. Ah, acertou muito tiro. Entrou aqui. Vou sentar aí para trás dele. Aqui, meti a faca só para recuar. Como é que está? Uma pergunta. Será que a Lomba está no 3? Ah, estou quase a morrer. Está no 3 agora. Espera. A Lomba não está para aqui. Está nas minhas. Ah, eu ia ver as minhas costas agora. A Lomba está dropada. Eu pensei. A Lomba não está dropada no 3. Se calhar ele está no... B. Mas, queria checar as minhas costas também. Só para ter a certeza. Porque aqueles jogadores que eu matei ali... Não sei qual é a zona. Que número é aquele. Aqueles jogadores que eu matei na entrada do 3. Pronto. A sair do 3. Esses jogadores... Eu não me reparei se a Lomba tinha se dropada ou não. Era isso que eu estava a tentar perceber. Ah, é isso que eu estava a tentar perceber. Vamos tentar fazer o meu clipe. Aquele untap. Bem crazy. Não, falho. Não, falho. Veio. Ai ai. Este joga rita-me de tal forma. Especialmente já me lembro porque é que eu parei de jogar isto. Não, lembro. Eu não sei como é que funciona e que eu saio. O que? Como é que isso não foi na cabeça? Ai ai. Que jogo é engraçado. Claro, mano. Isso não dava para falar. Temos que esquecer disso. Não sei como é que eu estou... Com o maior número de frags da minha equipa, mas pronto. O que importa é que estou, não é? Vamos lá ganhar isto. Mentira. É só chegar até os 8. É só chegar até os 8. Eu vou já matar toda a gente. Muito bravo, pai. Isto dá para saltar sem fazer vermelho. Acho que este jogo não dá para saltar sem fazer vermelho. Só dá para cair sem fazer vermelho. É pá, eu podia ter picado logo, mostrado-me logo para dar a trade e ajudar ele a não morrer, né? Mas a cena é que a ronda passava muito por mim e não por ele. É tipo, se eles já, naquela situação em específico, se eles encontraram ele, lutaram com ele durante algum tempo, se fosse de logo untap, eles talvez ainda estivessem preocupados com as costas. Mas o facto de eu não ter aparecido ali, depois de tanto tempo de luta, faz eles pensarem, hum, talvez não está aqui mais ninguém. E era isso que eu queria tentar que fosse... Easy. Bem, carreguei esta ronda. Bem, easy. Esta ronda foi engraçada, por acaso. Vá, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deste episódio e se vocês querem ver mais competitivos meus, deixem o vosso like aí em baixo, vou tentar dar-vos uma dica e enquanto chegamos todos, divertir-me uma beca, porque já não joguiste há muito tempo mesmo. Vejo-vos no próximo episódio. Easy out.